Eu não sei o que dizer o melhor vez Mas eu prefiro vocês falando a farinha aí, rapaz E quem é que vocês tem chapéu verde? Quem dá chapéu verde e levanta a mão A galera do chapéu verde e levanta a mão E tornou o lugar errado E tornou o lugar errado Quem defendeu, estira o pé do chão Isso é ponto É na casa do Seu Isso é ponto É na casa do Seu Isso é ponto Isso é ponto É na casa do Seu É na casa do Seu Quem já beijou na boca E quem quer beijar na boca Ele é duro da boca É na casa do Seu